Antes de entrarmos em Alma 1316, quero agradecer a todos pelo maravilhoso apoio que vocês deram ao projeto Ponderfun, que comecei em janeiro. A ideia veio do projeto Bíblia, que encontrei no ano passado como um recurso para preparar as lições da doutrina do Evangelho do Novo Testamento. Senti-me inspirado para ver se poderia criar algo para o livro de Mormon, e ele evoluiu bastante nos últimos seis meses. Agora, os vídeos da Ponderfun estão disponíveis em inglês, espanhol e português, e adoro ouvir o quanto vocês gostam de usá-los para complementar seu estudo pessoal e familiar do livro de Mormon em todo o mundo. Nosso mundo certamente ficou interessante a partir de março de 2020, e esses vídeos foram uma grande ajuda para muitos para atravessar esses tempos difíceis. Com isso em mente, gostaria de pedir o seu apoio para me ajudar a continuar criando esses vídeos. Ofereço a cada semana dois quebra-cabeças de atividades voltados para espectadores mais jovens da primária, e mais dois para adolescentes e adultos. Eles estão disponíveis para compra e download no site www.edse.com, na loja Ponderfun. Alma ensinou Zezron e outros em Amonia sobre o plano de redenção, e depois testificou a respeito da doutrina da pré-ordenação e dos sacerdotes no sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio compartilha o nome de Melquisedeque, que significa rei da justiça, e é um dos títulos de Cristo, com um grande e justo rei de Salém. Mas não recebe o nome de nenhum homem mortal. É nomeada a Santa Ordem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Em Alma 13, 1 e 2, ele disse, Desejaria chamar vossa atenção para a época em que o Senhor Deus transmitiu esses mandamentos a seus filhos, referindo-se a voltar à nossa vida pré-mortal, quando os sacerdotes foram ordenados segundo a ordem de seu filho, de um modo que permitisse ao povo saber como esperar pelo seu filho para receber a redenção. Alma ensinou que as bênçãos do sacerdócio de Melquisedeque vêm de um chamado sagrado para muitos que foram chamados e preparados desde a fundação do mundo, que é a frase do livro de Mormon para a vida pré-mortal. Alma 13, de 3 a 5, nos dá três razões pelas quais alguns eram dignos de serem pré-ordenados para receber o sacerdócio de Melquisedeque na vida pré-mortal, enquanto outros não. Primeiro, de acordo com a pré-ciência de Deus. Segundo, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal, tendo escolhido o bem. Terceiro, exercer uma fé muito grande. Deus sabia na pré-mortalidade o que faríamos nesta vida com nossa fé em Cristo, escolhas e boas obras. Estávamos todos na mesma situação e tivemos as mesmas oportunidades, mas um terço de seus filhos não tinham fé suficiente em Cristo e na expiação para segui-lo. Eles queriam um plano que não exigisse fé e confiança na expiação e rejeitavam o Espírito de Deus. Seguiram Lúcifer e perderam seus direitos e privilégios. Todos os que vieram à terra exerceram fé e escolheram participar da expiação caso se arrependessem. Embora a alma se refira especificamente à pré-ordenação dos portadores do sacerdócio de Melquisedeque e suas designações terrenas, Joseph Smith ensinou que as mulheres fiéis também foram pré-escolhidas para receber chamados e designações nesta vida. A palavra santo aparece 14 vezes em Alma 13 e mostra um padrão para os portadores do sacerdócio de Melquisedeque que eram chamados com um santo chamado e ordenados com uma santa ordenança, tomando sobre si o sumo sacerdócio da santa ordem, que não tem começo nem fim. Para permanecer digno de sua pré-ordenação, eles devem ter fé, boas obras, arrependimento, serem santos, puros e tornar-se santificados pelo sangue do Cordeiro e pelo Espírito Santo. O Senhor pré-ordenou os sumos sacerdotes pela sua santa ordem por duas razões. Permitir ao povo saber como esperar pelo Filho e ensinar os mandamentos de Deus aos filhos dos homens para que entrem no descanso do Senhor, que é herdar a vida eterna e obter a plenitude de sua glória. Também significa ter fé em seu propósito e plano e obter um conhecimento perfeito da divindade de sua obra e amor. Alma ensinou aos sacerdotes iníquos da ordem de Neor a diferença entre o verdadeiro sacerdócio dado ao homem para servir a Deus e uns aos outros e artimanhas sacerdotais, que é pregar para obter lucro para a glória e avança ambições do mundo. Os sumos sacerdotes do verdadeiro sacerdócio têm fé, se arrependem, são santificados pelo Espírito Santo e abominam o pecado. Zezron deve ter pensado, essas não são as qualificações para nossos sacerdotes. Depois que Alma explicou a natureza de seu chamado e autoridade, ele mostrou seu grande amor e pediu uma última vez para que o povo se arrependesse. Algumas pessoas em harmonia acreditaram nos ensinamentos de Alma e Amulek e se arrependeram e estudaram as escrituras, mas a maioria ficou brava e os amarraram e entregaram ao Juiz Supremo. O coração de Zezron havia sido tocado, ele confessou sua culpa e defendeu Alma e Amulek, mas foi expulso junto com todos os que acreditavam e pedras foram atiradas contra eles. Imagine como Zezron se sentiu ao ver o que ele havia causado entre as pessoas. Ele sabia que estava errado, enganou os outros e foi atormentado usando as próprias palavras de Alma, que certamente podia se relacionar com sua experiência. O povo iníquo de Amonia perseguiu aqueles que acreditavam em Deus. Os homens foram expulsos da cidade e suas esposas e filhos foram lançados no fogo junto com as sagradas escrituras. Alma e Amulek foram levados ao lugar do martírio para testemunharem a destruição dos que eram consumidos pelo fogo. Amulek ficou impressionado com essa cena terrível e disse a Alma que deveriam exercer seu poder do sacerdócio e salvar os crentes de serem queimados, mas Alma disse com grande fé que o Espírito constrangia a se conter e que o Senhor permitia essa coisa terrível a acontecer, para que seus julgamentos sejam justos a esses incrédulos de coração duro e que o sangue dos inocentes servisse como testemunha contra eles no último dia. Alma seguiu o Espírito e o Senhor recebeu os crentes em seu descanso e glória. Quão difícil deve ter sido para eles verem esses conversos morrerem quando sabiam que o sacerdócio que possuíam poderia tê-los salvado. Alma sabia que sempre devemos estar prontos para agir ou não agir, de acordo com a vontade do pai e do filho, por mais que isso possa contradizer nossa própria vontade. Nós lemos em Alma 9 sobre as mulheres e crianças de Amulek que não há menção de uma reunião entre eles e seus entes queridos, então sua própria família deveria estar entre os mortos. A Amulek sugeriu que ele e Alma também fossem queimados até a morte, mas Alma disse que suas vidas seriam poupadas. O povo perverso de Amonia agora estava completamente preparado para a destruição. Eles tinham expulsado os justos que acreditavam, mataram suas mulheres e filhos e destruíram as escrituras. O Juiz Supremo perguntou à Alma, Depois do que você viu, pregará novamente a este povo que eles serão lançados em um lago de fogo e enxofre? Pois vedes que não tendes o poder de salvar aqueles que foram lançados no fogo. Desprovido do Espírito, ele não podia compreender homens com poder que não queriam usá-lo. Alma e Amulek sofreram, tornando-se um tipo de Cristo, com algumas das mesmas palavras que foram usadas com o Salvador. Sofreram espancamentos, ranger de dentes, cuspidas, zombaria, fome, sede, nudez, foram amarrados com cordas fortes e aprisionados. Já tinham-se passado três meses e nove dias, desde que Alma conheceu Amulek. E, embora não saibamos quanto tempo Alma ficou com a família de Amulek ou pregou, grande parte desse tempo pode ter sido gasto na prisão, porque a libertação dele só ocorreu depois de terem sofrido por muitos dias. Homens iníquos os feriram, dizendo as mesmas palavras. O poder de Deus desceu sobre Alma e Amulek, e eles levantaram-se e ficaram de pé. E Alma aclamou, dizendo, As paredes da prisão caíram quando a terra tremeu e mais ninguém na prisão sobreviveu. As pessoas na cidade também sentiram a terra tremer e fugiram de suas casas, e viram uma grande nuvem de poeira subindo no ar sobre a prisão destruída. Eles ficaram com muito medo quando viram Alma e Amulek saírem, e fugiram de sua presença, como quando uma cabra foge com sua cria de dois leões. Alma e Amulek, que eram como cordeiros passivos, agora eram como leões. Depois que o Senhor os libertou da prisão, Alma e Amulek receberam o ordem de deixar a Amunia e foram para Sidon. Talvez eles queriam ficar e tentar levar mais almas ao arrependimento, mas o povo continuou a ser um povo duro de coração e obstinado. E não se arrependiam de seus pecados, atribuindo todo o poder de Alma e Amulek ao diabo. Em Sidon, Alma e Amulek encontraram os homens que foram expulsos de Amunia por causa de sua crença na palavra de Deus, e contaram o que aconteceu com suas esposas e filhos. Zezron soube que eles estavam na cidade e seu coração começou a ter ânimo. Eles o encontraram sofrendo muito devido à dor da tristeza divina por causa de seus pecados. Com fé, ele pediu uma bênção do sacerdócio e Alma clamou ao Senhor, dizendo, Ó Senhor nosso Deus, tenha piedade deste homem e cure-o de acordo com sua fé que está em Cristo. Zezron então se levantou e começou a andar. Ele foi batizado e a partir de então pregou ao povo. As pessoas em Sidon acreditaram na mensagem de Alma e Amulek e foram batizadas. Alma voltou para sua casa em Zaraela juntamente com Amulek, que havia sido rejeitado por seu pai e amigos. Deixou para trás toda a sua riqueza e agora era refugiado. Seus papéis estavam agora invertidos comparando com a primeira vez em que Alma foi levado para a casa de Amulek em Amunia. No décimo primeiro ano, os Lamanitas mataram mais de mil antinefileitas e chegaram à cidade de Amunia. Em um dia, eles destruíram todo o povo e também a sua grande cidade, a qual, por causa de sua grandeza, eles haviam afirmado que Deus não poderia destruir. Isso cumpriu a promessa de Alma quando ele pregou pela primeira vez ao povo de Amunia. E a cidade era conhecida para sempre como a desolação dos Neores. Ao expulsar os justos convertidos, matando muitas mulheres e crianças e destruindo as escrituras, esses Amunitas malvados sacrificaram qualquer proteção do Senhor e seus inimigos facilmente entraram e os destruíram. Zorã era um capitão do exército nefita e buscou a orientação de Alma para localizar outros nefitas que haviam sido capturados pelos Lamanitas. Com a ajuda do Senhor, ele e seus seguidores dispersaram os Lamanitas e resgataram seus irmãos. Comparando a destruição de Amunia com o sucesso dos exércitos de Zorã, mostra-nos que devemos confiar em Deus e seus profetas, em vez do conhecimento ou poder mundano. A missão de Alma cobriu 17 anos e o registro de Mormon agora mudará para as missões dos filhos de Mosias durante o mesmo tempo. As conversões de Amuleque e Zezron nos dão esperança de que, mesmo que tenhamos cometido erros graves, podemos mudar nossas vidas e sermos libertados. E esses são os capítulos 13 a 16 de Alma no Livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Os desenhos deste vídeo, quebra-cabeças e páginas para colorir, estão disponíveis no site Etsy na loja PonderFan. O link segue na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva neste canal no YouTube, curta e compartilhe a página da PonderFan no Facebook e Instagram, e compartilhe estes vídeos com seus amigos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto. e compartilhe estes vídeos com seus amigos.